Pode dar início. O pessoal vai chegando e vai entrando na sala. O que você acha? Esse aqui é o nome dele. Se der, não sei como é que está aí o seu... Bom, aqui eu vou mostrar só um exemplo de código. Gonçalo, o que eu tenho aqui é... Código, né? Esse daqui na verdade é um projeto muito acessível. Que é um servidor de chat, de comunicação de tempo real, que eu desenvolvi ele no micro-serviços através da publicação de FIBA. Eu fiz ele em todo em cima do Apache Kafka com a linguagem de programação. Boa! Essa linguagem de programação, ela foi baseada no C e não sei mais mais. E é assim, ela tem o poder de C, é um pouco parecido com o C, porque ele tem a facilidade do Python, né? E é uma linguagem de programação que ela é muito otimizada para você fazer sistemas, servidores, redes e tal. Então, foi em cima dela que eu fiz e tal. Aqui no caso do meu sistema, eu dividi ele em alguns micro-serviços, né? Então aqui eu tenho o Office Service, que é o micro-serviço de autenticação. Que é onde faz todo o controle do cadastro, o usuário vai lá, cadastra o perfil dele, o usuário faz a autenticação. Então, o micro-serviço de liquidação da parte de autenticação e cadastro do usuário, o perfil. Aqui embaixo eu tenho o User Service. O User Service, ele é o que cuida da parte de contatos, grupos, né? Esses grupos de usuários. Aqui eu tenho o File Service, que é o que cuida de toda a parte de upload, de download, de arquivo, de imagem, de PDF, e tal. Aqui eu tenho o Chat Service, que é o que realmente controla a conexão do usuário, a conexão via Appsoft, né? Que embaixo dos planos de antecedência IP, ele faz todo esse controle. E aqui eu tenho o Docker Service, né? E é o cara que faz todo o roteamento das mensagens, né? Ou seja, ele fica consumindo e produzindo com vários topos, né? Na fila, né? Ou seja, ele tem um topo lá, recebe a mensagem, faz o processamento, a validação, né? Verifica pra qual destinatário é a mensagem e caminha ele lá pra aquele topo. Bom, e como que é o código-fonte que me traz disso? E aqui eu tenho a parte da infraestrutura, né? Que é onde eu construo os topos, as imagens do óculos e tal. Daqui a pouco eu entro nisso aqui. Então vamos lá, meu serviço de autenticação. Como que é o microserviço? Caso aqui ele tá na linguagem toda. Ou seja, ele é um sistema, um sistema normal. Que ele foi escrito pra resolver apenas o login, né? Caso aqui eu tenho aqui, ó, um tipo de login. Você receba a conexão HTTP, faço toda a validação dele aqui, processar nele e tal. Aqui, deixa eu voltar aqui, tá? Aqui eu tenho a parte que é no... Aqui eu tenho os dois casos de uso. Esse sistema, ele foi feito em cima daquela, né? A arquitetura que tem arquitetura. Ou seja, onde eu separo camadas do meu software. Então eu tenho a camada de endpoint que controla toda a parte de conexão da HTTP. Eu tenho as minhas regras de negócio que vivem no use case, né? Aqui eu tenho login, use case, pidente, use case. Ou seja, o pidente vai trabalhar tudo em cima da atualização dos dados. Login, né? Aqui ele vai pegar o usuário, a senha, vai fazer a validação e tal. Então esse método é o serviço de autenticação. Aqui eu mando um usuário na senha, que ele é autentico. Quando ele tá certo, ele tem que formar um token de autonave, que é JSON Web Token. A partir desse token, né? Ele é um token que ele é criptografado com uma chave assimétrica, onde ele também carrega informações. No caso aqui, ele tá transferindo o ID do usuário. E esse token ele é passado com autenticação dos outros microserviços. É importante isso daí. Se eu tô mandando uma requisição pra um outro microserviço, eu tenho que mandar alguma forma de me autenticar ali. Falação não, eu sou do indício. Então, através de um token, deixa eu rodar um tempo. Tá? Mas vamos aqui pra parte que é da comunicação em cima. Abri aqui, ó, o chat service. Chat service é aqui. Aqui eu tenho meu autentipoint, né? Onde eu entro com uma conexão HTTP. Faço a validação do meu token. Aqui. Beleza. Se o token é vado, eu vou citar aí quem é o ID do usuário aqui dentro. E vou fazer um vigrente nessa conexão. Ou seja, a conexão da HTTP, eu vou converter ela pra um software. Um software. Um software. Beleza. A partir do momento que eu faço a conexão, eu pego o objeto da conexão aqui, ó. Que já é a conexão da HTTP em cima. Né? E registro ela dentro do meu servidor. Ó. Que é o meu servidor. Esse registro do servidor é o que realmente vai pegar essa conexão, juntamente com a callback que vai ficar lá no primeiro link. Ali que tá o segredo. É. O segredo. Então, aqui na parte do servidor. Exatamente nessa função aqui, né? Onde eu pego o ID do usuário, né? Que é a conexão. Porque aqui é o net.com. Aqui, eu verifico, né? Qual é o tipo de conexão. Se é uma conexão. Estou procurando a sua conexão criptografada com o PLS. Qual é essa? Pego a conexão em cima. Que é o file descriptor do net.com. E abre o número. E dentro desse número aqui, eu mando ele observar essa conexão. E eu mando estartar o observador passando uma função. Uma função de callback pra ela. Que no caso é como se fosse um âmida, né? Passando um âmida aqui dentro. Uma função. Então, toda vez que chegar uma conexão. Um dado naquela conexão, ele vai disparar essa função aqui pra mim. Ele dispara essa conexão. Então, nesse exato momento aqui ó. User.com.vc aí. Ou seja. Ele recebe o dado que o cliente mandou. Pega essa informação. E joga pra dentro de uma outra função. Que vai pegar isso daqui e jogar dentro de uma fila do Apache Kafka. Exatamente nesse ponto aqui. Ele vem aqui em for select. Calma pra que ele pega. Recebe essa informação. Então, ele joga tipo para dentro de um canal. E esse canal ele joga para dentro de uma fila. Essa fila vai dar exatamente aqui. Esse aqui vai. Produce. Ou seja. Eu peguei a mensagem que veio via websoft aqui. Eu mando encoldar ela no protobank.grpc em binário. E eu abro pro produtor do CAFA. E mando publicar essa mensagem dentro da minha fila. Lá no próprio CAFA. A partir daí essa mensagem não é mais perdida. Então, ela fica ali. E a partir dali ela vai ser consumida pelo broker. Lá no outro serviço. O broker vai receber essa mensagem. O broker vai verificar para qual remitente é. Vai verificar se o usuário remitente não foi bloqueado pelo destinatário. Vai verificar se realmente para um usuário é só um eto amigo. E aí sim ele vai abrir toda esse NEC aí. E vai produzindo para as filas. Até que chega na outra conta. Assim, isso daqui é bastante código. Tá? É... Caso vocês tenham interesse. Vocês podem entrar aqui. Pode ir no fonte. Que tá lá no indicando. Aberto. Tá? Tem tudo lá. Eu documentei bastante também. Tá. 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 Aqui nesse serviço aqui. Eu tenho. Consumidor. De uma fila do lado do C food. Onde eu fico fazendo o consumo né. Tu eu venho aqui ó. Me inscrevo em um token. E passo uma função. Por isso, toda vez que chega a informação nesse token. Exegua essa função. Então, essa função vai receber o evento do casco e dentro desse evento eu vou decodificar a minha mensagem e a partir daí eu entrego lá na conexão do destinatário. O cliente está com a conexão aberta do servidor A e o cliente no servidor B, o cliente A manda uma mensagem para o cliente B, porém ele está em servidor separado e a conexão se tem bem, então como que essa mensagem vai chegar aqui? Então a conexão sai do dispositivo, chega no servidor A, o servidor A manda para uma fila lá no Kafka, que ele é o produtor que está produzindo essa mensagem para essa fila, então o servidor B está consumindo, então o servidor B recebe essa informação, verifica se a informação está certa, é válida, se o cliente ainda continua online e ele entrega na conexão dele. Então essa conexão ocorre de forma muito rápida, e mesmo que esse cara aqui, ele não está mais online, mas a mensagem que eu mandei, ela vai perdida, ela fica na fila, ela fica lá, a partir do momento que esse cara se conecta, ele vai lá na fila, entrega todas as mensagens, o que acontece no aplicativo dele, o WhatsApp, você vai e você manda a mensagem, o cara está offline, beleza, a mensagem está lá, parada, uma fila, a partir do momento que você fica online, você recebe todas as mensagens, então isso daqui eu consegui fazer e resolver a partir de uma fila, você fala que a fila não perde a informação, você coloca lá e fica, lógico, você pode falar assim, não eu quero que a informação fique apenas por três dias, não quero que ela fique por tempo indeterminado, é configurado esse negócio. Bom, como que eu faço um load bala, segurar isso, então, o box-a-wares do Nginx, é fácil, é só esse arquivo de configuração, aqui ó, onde eu falo que o meu downstream, chat service, ele tem esses dois serviços aqui, então, aí não, o novo service, tem mais esses dois serviços que respondem na porta 80, então, a partir do momento que eu tenho aqui, o serviço que está ouvindo na porta 80, ele tem esse service name aqui, ó, tudo que chegar, tudo que chegar aqui, ele vai chamar esse upstream e vai fazer o balançamento de serviços, mesmo serviços, então, é simples, entendeu, a configuração é realmente bem simples, já nesse caso aqui do chat, ele é um pouco, é um pouco magicoso, é porque ele tem que manter uma conexão ativa, então, eu tenho que passar esses, esses trabalhos aqui, né, pra ele poder manter a conexão ativa, mas também fazer o balanceamento entre o chat service aqui da mesma forma, então, Nginx é isso daqui, cara, a configuração é só isso, independente do tamanho do serviço, eu tenho que fazer isso aqui, assim mesmo. Bom, e como se constrói uma fila em Docker, lá no caso, pra isso eu estou utilizando um Docker, onde eu construo aqui, ó, a imagem Docker, quando ele constrói uma imagem Docker, então, digamos, PostgreSQL, e o legal do Docker é assim, eu não preciso instalar o servidor PostgreSQL na minha máquina, então, eu preciso instalar uma faixa de .dx na minha máquina, e eu crio esse arquivo, que é um arquivo de configuração, e falo pra ele, ó, eu quero a imagem do computador PostgreSQL na versão 14.5, quero que você instancie ela pra mim, então, ele vai lá no Docker, então, você vê, você fica lá no Google, pega essa imagem, baixa na minha máquina e sobe ela como se fosse uma máquina virtual, do Docker. Eu não preciso instalar. Vou falar, beleza, eu não quero mais essa versão, agora eu quero a versão mais nova. Então, eu venho aqui, mudo a versão mais nova, e falo, agora eu quero uma mais nova. Então, ele baixa a mais nova pra mim, eu não preciso instalar nada no Docker. Isso é muito legal. Então, o meu ambiente que eu configuro aqui, eu consigo levar pra qualquer outra máquina, fica preso na minha máquina. Se eu pegar esse arquivo de Docker Compose e rodar em uma outra máquina, vai montar tudo no ambiente, como se eu tivesse configurado tudo na minha máquina. Isso é uma necessidade muito grande. Então, aqui eu também faço com o servidor do Apache Kafka. Mando baixar pra mim, dou o nome pra ele, minhas portas e tal, as configurações. Não preciso instalar nada, ele mesmo já faz essa configuração. E depois que eu instalei o Apache Kafka, certinho, aqui eu rodo um outro Docker que manda ele criar os toques disponíveis. Então, aqui é onde eu estou criando o Kafka, toques, né? Ele cria o toque de usuário, com três partições, e eu passo pra ele quem é o servidor. Então, é dessa forma aqui que isso cria um toque. Eu tenho um espaço simples e tal. E ainda tem o Kafka, ele tem o painel de controle web. Quando você pode entrar lá, visualmente criar os toques também, alterar a toques, né? Mudar as partições. Mas dessa forma aqui é bom que eu rodo apenas um pouco, porque ele já cria todo o ambiente aqui. Se eu colocasse o Kubernetes aqui, o Kubernetes ia olhar isso daqui, e ele mesmo ia estar instanciando, tirando, baixando, subindo, eu mesmo ia fazer isso aí pra mim. A vantagem que você tem a configuração, você leva a configuração da máquina ali, pra tudo que você precisa configurar numa máquina, ela já só vê a instância prontinha pra fazer a máquina. Então, você chega, roda o script, pronto, já baixa a internet, coloca a máquina virtual ali, entre aspas, né? Máquina virtual é o serviço, configura ele, entrega lá, tá rodando. Pode usar agora. Sem você fazer nada. Então, isso é bem legal. Isso daqui é o que eles chamam de cultura devolves. Onde você pega a infraestrutura, e trabalha a infraestrutura como se fosse um código. Ou seja, você não vai lá na máquina e pensa que faz a configuração. Você escreve como se fosse um código, mas é um código de configuração aqui, e com esse código de configuração você leva pra qualquer máquina. Que nem, porque lá na presença, quando eu quero mudar de máquina, eu não preciso instalar o Windows, que não se instalava no Windows, não. Eu tenho meu top, meu arquivo top com o povo. Ah, precisa mudar de máquina. Pega esse arquivo top com o povo, coloca muita máquina e você custa. Então, ele baixa tudo, ele baixa tudo pra mim, e configura tudo e pronto. Em poucos minutos tem o limite. Então, isso aqui é show de bola. Meu, a gestão de saco, você tem que ir lá e configurar uma máquina toda vez. Você vai precisar, às vezes você passa três dias configurando a máquina. Sim. Só que a máquina tá funcionando. A pessoa não precisa ter um arquivo de configuração. Falta de biblioteca. Falta da biblioteca. Falta da biblioteca. É. E a máquina não funciona. Ali já vem completo. Funcionando tudo. Na última versão, a versão que você precisa. Aí tem aquele velho ditado, né? Que eu, o mesmo que eu peguei na máquina. Eu falei muito claro, eu desenvolvi o sistema, mas na minha máquina tá não funcionando. Isso não funcionava. Na minha máquina funcionava. Por quê? Porque na minha máquina, eu deixei todas as bibliotecas. no celular, e tal. Nesse caso aqui, não. Quando eu crio a imagem, eu tenho um sistema. Crio a imagem do sistema. Dentro dessa imagem, eu já coloco todas as dependências que o sistema precisa. A partir do momento que eu tenho a imagem do meu sistema, e todas as dependências, pra qualquer servidor que eu levar, já tá tudo ali. Alto contínuo. Né? Já vai pra tudo, já está lá tudo. Não precisa se preocupar. A flexibilidade que isso me dá também é o seguinte. Ah, eu tenho um servidor aqui. Na Amazon. Claudio. O que é que é o servidor? Só que esse servidor, eu preciso aumentar o PIB. Na Amazon, você baixa o servidor, só um outro servidor maior. Né? Quando eu tenho um docker, eu simplesmente baixo esse, eu sumo o outro servidor, jogo o docker lá. Composer. Jogo o comando, starto todo o meu serviço, e esse é o docker lá. Antigamente não. Eu tinha que instalar o APAC, instalar o PHP, instalar o configuração, instalar o configuração, é aquele negócio. Até na nível de rede aqui, aqui ó, Network também, Network Proxy. Eu consigo criar uma subrede interna, que os meus micro serviços consigam se comunicar entre eles, porém eles não ficam visíveis pra fora. Eu consigo ter uma segurança maior no seu meio. Então, o John Torres, ele se comunica aqui entre eles, ó. Ele faz uma subrede interna, pra eles se comunicar entre eles, e eu deixo exposto, apenas aquilo que eu quero, que vem aqui ó, Portes 8080. Beleza. Aqui eu estou expondo a porta 8080, do meu IDNEX, que é o meu balanceador. Ou seja, o único ponto de entrada do meu sistema é o IDNEX. Por isso, eu estou escondido na internet. Ninguém vê nada. Ninguém vê nada. Com isso, eu consigo criar um ambiente um pouco mais seguro. Se eu não tenho porta aberta, eu vou sofrer ataque. Exato. Não dê como o cara acessar estragamente. Tá bom. Vamos ver aqui estão as... as vaginas do Dock. Dock, pessoal, é um pré-requisito pra entrar na estrutura de uma ação. Dock hoje é pré-requisito. É, porque você economiza muito tempo de instalação do software, de configuração, de tudo. Vem pronto. Você rola o script, está pronta a máquina. Às vezes, em alguns minutos, você tem uma máquina pronta pra rodar, pra desenvolver, coisa que antigamente você tinha que fazer 3 dias pra poder configurar uma máquina. E nem sempre ficava bom, ainda porque você esquecia alguma coisa ainda. Quando sair uma nova versão, você ia atualizar seu sistema de configuração para a rotinação. É. No caso, eu posso ter várias instâncias que cada um tem uma versão diferente. Né? E aí, o outro tava... Eu comecei com a versão que tem 1.9. Hoje tá na 1.19. O projeto que comecei na 1.9, eu tenho a máquina virtual 1.9, que é o único que vai pro outro. Quando eu quero a mais recente, eu faço a versão recente, estava tudo rolando ao mesmo tempo na máquina. Eu faço biblioteca, tudo certinho. Então, isso daí também é uma participação muito grande. É isso. É muito legal. Vale a pena. Quem, depois que quer especializar, dá uma lida com calma depois, assiste com tutoriais, porque é interessante e é ambiente de desenvolvimento. É você cobrar, deve sair daqui. Ah, mas eu aprendi. Você não é obrigado a aprender. Algum professor passou isso pra você na faculdade? Não. Eu estou aqui e estou aqui. Não. Na faculdade ninguém vai te passar. É a vida. Então, eu estou tendo uma chance, ó. Alguém te contou, já cantou a bola pra vocês. Agora é só pra vocês. Então, o que eu entendo é que a faculdade, ela vai te dar os conceitos, né? Exato. E conceitos muito importantes. Muito importante, pessoal, que às vezes a gente não leva pra uma série do mesmo, né? Começando a graduação, eu levava muita série. Depois eu tive que pegar o livro, estudar em quais, sistemas operacionais, estrutura de dados, arquitetura de computadores. Se você quer realmente ser um programador bom, pra se destacar e saber o que está fazendo, você tem que saber esses três programas. Isso vai ser aprendido na faculdade. É. Eu comentei muito a bola com esse banho, depois tive que comprar um livro dos tantos operacionais modernos do Canibal. Caro pra caramba. Essas costuras precisam sair de palo de papel do mercado. Desculpa. Arquitetura de computadores, estão em palco de referência. E... Estrutura de dados. Estrutura de dados também. É muito importante. Você tem que saber o que é uma busca sequencial, que é uma busca binária, o que é um mapa, né? O que é uma árvore binária. Você fala assim, porra, mas eu programo em Java, em Java vai lá ter isso pronto. É. Verdade. Você for programar a programação de sistemas, que a gente faz lá, não tem nada disso. Não tem nem jeito de você abrir a memória, pronto. Você tem que fazer tudo não. Você sente meu fundamento? Não vai, né? De outra. A nossa profissão, a gente é programador de computadores. Logo, qual você vai programar da instrução pra algo que você não entende exatamente como funciona? Exato. Isso é fundamental. Agora, que nem, esse tipo de coisa. Bloque, quino, microserviço, isso você vai buscando no mercado. Você tem tendência de mercado. Isso é o que você busca por conta. Buscando por conta e aprendendo. E é o que vai destacar. Porque, que nem, você chega, é tipo uma entrevista, que nem eu. Cheguei lá e falei, ah, beleza. O que você sabe fazer? Ah, tenho 5 anos de experiência em Java. Ah, beleza. Legal, Java, tá. Faz umas perguntas. Ah, se eu tenho. Beleza. Você vai e responde. Tá, mas você sabe do áudio? Não. Supermax? Não sei o que tem. Você sabe o que é fila de event? Não sei o que tem. Então. É difícil. É a nossa tecnologia. É o que a gente usa no meu dia a dia. E, geralmente, as empresas, quando ela tá contratando, ela tá contratando o que precisa. Não, não joga pra ver. Ela tá ali. Então, ela não tá muito disposta a te ensinar do zero. Pelo menos a evolução do dia a dia. Ela quer que você entre pra agregar no time. Então, claro. Porque se você entra totalmente fruto sobre ele, a empresa vai ter que parar, um profissional totalmente ajudar sobre ele, te ensinar sobre ele. Tem prejuízo pra ela, né? Prejuízo. Claro, eu vou entrar na empresa grande. Cara, as empresas são as mais exigentes que eu tenho. Esses caras são... Os caras que querem ser... Só entrar lá no LinkedIn, de vez em que os caras fecham. Lógico, exagera, né? Conhecer 20 linguagens de formação, 10 pontos de dados, falar inglês, francês, é legal, não. Exagera. É pelo menos uma noção de cada coisa que você precisa ter. A única coisa que eles vão te falar com você foi entrar com o estagiário. Ele pediu. Beleza. Se você quer entrar com o profissional já, é mais comum, o programador de tudo mesmo. Então, tem que ter uma noção boa já. Pessoal, dúvidas, alguma curiosidade, se vocês querem chamar alguma coisa no código. Lembrando, todo esse código, pessoal, ele tá aberto. Já deixou todo o código aberto. Se alguém quiser olhar com a escala, entender o código, tem documentação do código. Então, todo esse projeto, ele tá aberto. O Thiago não foi aprender, ele falou assim, olha, eu vou aplicar só pra mim o código. O código tá inteirinho na internet, ele é aberto, tá lá no Kitland. Vocês conseguem ver cada pedacinho que ele fez do código, cada configuração que ele fez, é tudo aberto. Então, se vocês quiserem agora tirar dúvidas e saber, olha, como é que fez tal coisa? Qual é essa linha? É agora, é a hora de vocês. É, no começo é tudo muito bom, né? É. Quer dizer uma pergunta, em relação a parte do que você mostrou ali, das filas dos eventos, como é que funciona ali no alto escala? Vai subir as máquinas que não precisam do processamento? Subir essas imagens? Isso aí, na verdade, o que a gente faz é o... Kubernetes, né? Kubernetes, na verdade, ele é um gerenciador de container. Aí eu pego o meu sistema, e jogo ele dentro de uma imagem dock. E essa imagem dock, eu subo ele com Kubernetes. Aí eu faço configurações, né? Parecido com essas que tem aqui. Falando, né? Flo, se o meu brilho do serviço de impedir atingir oitenta por cento da capacidade, suba mais pós. Ele se chama de pós, né? Cada distância é pós. Suba mais pós. Beleza. Então, ele fica lá fazendo a monitoração daquilo ali, né? Então, se chegou oitenta por cento da carga, ele sobe mais pós. Ah, sobe mais um exemplo. Três. Beleza. Ele vê que a carga baixou. Aí, se a carga baixar que nem lá, se baixar vinte por cento, desce os pós. Ou seja, tira pós. Pra não ficar com o segundo processamento. Porque, que nem se você pega, que nem às vezes tem serviços da WS, que eu vou usando por recurso que eu, quer dizer, eu pago por recurso que eu uso. Então, se eu tô usando cinquenta gigas de memória, eu pago cinquenta gigas. A partir do momento que eu tirei ele a cinquenta gigas, eu pago só o que eu tô usando. Então, é interessante. Se eu subir cinco pós, cinco pós, eu vou consumir dez gigas. Então, eu vou pagar dez gigas. Mas, a partir do momento que eu não preciso mais daqueles cinco pós, eu deixo só um. Eu vou pagar por um. Então, com isso, você também economiza. Agora, se você sobe no meu político, cara, o meu político precisa de vinte gigas. Você sempre vai pagar vinte gigas, vinte quatro por cento, três por cento. Você vai pagar na carga. Mas, quem faz todo esse gerenciamento automático, é Kubernetes. É uma palavra-chave, Docker e Kubernetes. Essa é a palavra-chave. Vocês têm que pesquisar, porque isso realmente é o que gerencia. Não tem mais aquele cara que fica subindo, estando, se estartando, não. Você gera uma imagem, joga lá no gerenciador de pacotes, através de um gens também, e tal. E, a partir do momento, ele pega aquilo ali e cobra em Kubernetes, e o Kubernetes faz o gerenciamento a partir das regras que você configurou através de arquivo Nenon, que é esse aqui. Ou seja, a infraestrutura escrita como código, como eles falam. Infraestrutura como código, principalmente aqui, que é DevOps. Preciso ver agora isso aqui, é só pesquisar sobre DevOps. Bom, vai aparecer agora isso daqui. Isso daqui, eu não tive a sorte de alguém chegar a isso aqui, para mim, e amarra. E eu também, na minha época de faculdade, aliás, isso aí nem existia na minha época de faculdade. Quando a gente começou a criar o fim do livro. É. Exato. Isso daqui não existia nada disso. Então, você vê que a tecnologia mudou pra caramba. e se você fazer um negócio automático, qual que é o legal do Kubernetes? Seria que colocar, levantar a máquina e baixar a máquina por regra. Então, ele vai lá, olha, se tal coisa, se tal situação chegar a uso do CPU, chegou a 80%, starta mais uma máquina. Agora não está usando a máquina. Cai. O que é o legal disso daí? Imaginou quem aqui fez trabalho com a Azure? Teve gente que fez aqui. Quem foi da sala que fez a Azure? Saiu. Foi. É. Lembra que você passou o seu cartão de crédito, daqui a pouquinho estava cobrando o seu cartão? Sim. Foi na AWS. É. Na AWS. Então, o que acontece? É. Starta a máquina e começa a cobrar lá. Às vezes você esquece, você criou uma máquina e deixou ela rodando lá 24 horas. mas não precisava ter a máquina. Pô, você está pagando. Aí, na hora que você chega no final do mês, tem uma bomba lá para você pagar. Nesse esquema, qual que é? Precisou? Starta a máquina. A máquina está rodando. Aí você faz a regra. Não precisa. Acabou. Ninguém está usando isso daí. Ele simplesmente desliga a máquina. Você não paga nada. Então, aí você vai ocupando as máquinas por demanda. É como se tivesse assim, olha, vou fazer uma venda. Eu estou tendo uma venda lá de, sei lá, 100 vendas por dia. Você está com uma máquina só na AWS. De repente, você fez um... Alguém investiu em propaganda ou você fez uma promoção totalmente louca que todo mundo ficou sabendo, alguma coisa assim. Agora, você tem um milhão de vendas por dia. Subiu. Na hora que subir, ele estarta várias maquininhas e sai vendendo. Ah, acabou essa promoção. Voltou para 100 vendas por dia. Ele fecha todas essas máquinas. E a máquina fechada, você não está pagando por ela. Entenderam a ideia? E tudo de forma automática. Você não precisa ficar lá. Deixa eu colocar essa máquina no ar. Ela põe tudo sozinha. Todos entenderam? Porque é importante tecnologia. Só mais uma pergunta. Você citou lá uma ferramenta... Eu não sei falar bem a palavra. É bem rápido, alguma coisa assim. Ah, é o Turing Q. Ele só traz um Deathboard ou ele tem uma programação contraste que controla tudo também? Não. Ele é tipo... Isso é um componente do Kafka, né? Ele é sistema de filas também. A mesma coisa. Ele tem um... Ele tem um... A interface gráfica do EDM, assim como o Kafka também. Você consegue criar os corpos, as tradições, tudo via... Só que assim, eu mexo um pouco com a Turing Q, né? E a... E a pegada foi mais Kafka, né? Pelos projetos que eu trabalhei, era Kafka. Mas assim, é praticamente a mesma coisa. A gente tem uma fila de retenção ali. Assim como a Amazon na SPS. A Amazon na SPS, ele é proprietário da Turing Amazon. É... Se eu usar juntamente ali com os serviços, ali que é a Turing Amazon. É... O duro da SPS é que se você startar, todas as máquinas tem que ficar... Além de pagar, você tem que ficar dentro da Amazon. É. Obrigatoriamente. Então, não dá pra ter uma máquina virtual uma na Amazon ou outra em outro lugar. Eu falo que na minha empresa eles utilizam isso. Sim. Utilizam. Então, eu tenho acesso a dashboard, então a gente consegue ver cada rota do sistema. E consegue ver um tanto de máquina que tem... Que está opilada. É... A quantidade de processamento. E a quantidade de vazão. A velocidade de vazão. No caso, em segundos. Em 20 segundos. E aí, consome mais... Mas já aconteceu certos problemas com isso. Às vezes, o... O... No caso, o processamento aumentou. Só que aí não tem máquina suficiente pra aguentar. Aí, alguns clientes tem... Algumas pessoas começaram a tentar a M-Alt, alguma coisa do tipo. Hum. Então, assim... É uma coisa que tem... Eu sei que tem relação com a AWS, a parte dos containers. Então, eu não consegui entender mais ou menos o que falou. Mas eu não sabia exatamente se por trás do WAPT ele fazia alguma... Alguma coisa parecida com esse... Se colocado. Mas... É... Ele tem lá, né? A fila dele. Beleza. Ele recebe a informação de uma ponta. E solta na outra. É a fila. É a fila. É a fila. É a fila. É... Qual... Quais são as regras que você colocou. Porque... Eu posso chegar e falar assim, ó. Se atingir 80%, eu subo mais 2. Beleza. Mas e se mais 2 instâncias não for suficiente? Então, eu tenho que ter uma regra que me traz. E aí, tem um outro serviço que é muito importante. É o serviço de monitoramento. Que é um serviço que a gente tá fazendo a monitoração por causa da colina. Pra ver como que tá a saúde de todo o seu sistema. E aí, quem é muito utilizado pra isso daí é o Elastic Search. Que banho. Que banho. Que banho. São muito utilizados nisso daí. Só que já é outra tecnologia. Já é outra pegada. Já... Cara... É bastante coisa. Falando assim, parece ser tudo muito complicado. Mas não é. A maioria desses serviços são arquivos de configuração simples assim, ó. Agora, o que é importante? É você saber o que cabe na configuração dessa daqui que eles têm. Né? Porque senão você vai... Ah, beleza. Que eu não pode criar. Pode. Sei lá. Vou colocar muito pouquinho, né? Mas... Vai lá na sua APA, você só tem mil pods. Mais uma conta desse tamanho depois. Você tá pensando assim, vai doer no bolso. Então, tem pods. Ah, esse pods tá não. Eu vou colocar só um. Aí seu sistema para. Ele não cai mal. Tipo, ele não consegue dar vazão lá. Mas assim, se lá já usa APTNQ, você pode estudar isso daí. Aprende os conceitos, porque os conceitos são iguais. Para Kafka, para APTNQ, é igual. Aprende em um período, você vai para o outro. Vai embora. Assim. Mas é importante. Já que sua empresa lá usa, você aprofunda isso daí. Isso daí é um diferencial. É. Você tá trabalhando com todas as tecnologias que você mostrou lá. Isso aí. Tá vendo? CDI. Você trabalha numa empresa daqui? Região? Paraná. Paraná, né? Então, mas a tendência é essa. Eu trabalhava aqui na... Aqui na Solistec, né? Quando eu saí de lá, a gente tava num processo de migração da... Fazer todo o sistema online finance. Não se contava eu sair de lá já. Mas a gente tava nesse processo de formato de graça da filha. Né? Entre os serviços. E as coisas mais liberais. Rápidas. E escalonáveis. É. É. É a ideia dessa disciplina. É a ideia de sistemas distribuídos sendo aplicados na prática. Todas aquelas teorias que você vê agora, as empresas viram que dá pra aplicar na prática. E resolver o problema dela. Qual que era o problema? Falta desempenho. Falta desempenho e preço. Por quê? Antigamente... Ah, vamos montar um cluster. Beleza. Estarta. 50 nós. Beleza. Então, 50 nós gastando dinheiro. Aí a firma ia pagar por 50 nós. Ah, mas agora é a noite. Ninguém tá usando. Chegou meia-noite e não tem mais ninguém comprando na loja. Ia ficar uns 50 lá gastando memória, processador. E ser cobrado por aquilo. Chega a noite. Ah, não tem movimento? Cai todas as instâncias. Vai caindo. Às vezes fica uma só. Ou duas. Pra monitorar ali e ficar respondendo. Começou a ter um volume de novo. Vai se estardar às instâncias novamente. Isso que é legal. Massa. Então, tipo, cuida só disso. Dessa parte. Que é a SRE. Tudo isso. Pra conseguir o menor custo possível. Que é tudo integrado na AWS. Então, muito menos máquinas. Pelo menos processamento. Maior é o que tá aí com ele. Exato. Exatamente isso. Então, as ideias hoje é você customizar as máquinas. Fazer o mínimo possível. Com o máximo. Com o mínimo de ganho. Lembra que eu não falei que às vezes era muito melhor você ter a máquina alugada do que vocês fazerem o negócio todo? Acho que eu comentei isso aí logo no comecinho que a gente falou. Tem muita empresa que tá deixando de ter a própria máquina pra rodar numa AWS ou uma Azure em qualquer outro lugar. Por quê? Se você tem a própria máquina, é o que a gente comentou. Ela fica velha. Acaba a energia. Tem que ter um cara aqui pra ficar o tempo todo. Dando manutenção nela. É... Sistema de refrigeração. Exato. Ar-condicionado rodando. Então, tem um monte de detalhes ali. Ah, e você tá madrugada... Sei lá. Tá dormindo na sua casa, acabou a energia. O ar-condicionado deu pau. Pô, você vai sair de madrugada pra poder resolver isso? Realmente ela é azul, ligada a vida. Ah, deu pau. Problema dos caras. Tem gente que dá pra poder fazer a manutenção. Você só vai ter o seu computador rodando. A sua instância rodando. É, lá tudo é da AWS. Não tem nada local. Tudo é da AWS. Então, tem mais de... Mais de milhões de requisições por mês. É um fundo muito grande. A AWS ainda tem uma forma que ela consegue baixar muito o custo em relação a outras ferramentas do mercado. Então, acho que a AWS está inserida em quase todas as empresas. É, porque o cara não vai ter mais um monte de servidor. É. Ninguém é doido de deixar. E outra, fora o risco, né? Você coloca um monte de servidor aqui. Vem um maluco aqui e carrega o servidor. Que é o que acontece muito. O cara invadiu a empresa. Levou. Eu já contei pra vocês. Uma vez, lá em São Paulo, a gente trabalhava numa empresa. Nós tínhamos um servidor. E os caras resolveram colocar no porão da empresa. Ah, mas aqui nunca tem problema de inundação. Tem bomba, tem não sei o que. Beleza. 16 anos a empresa nunca entrou água. Teve uma chuva lá. Que não deu uma porcaria de um riozinho que tem lá no fundo que a pessoa vai brincar porque era o corvo. Aí aquela porcaria entrou água. No final de semana, no domingo, invadiu onde estava o servidor. O servidor com um HP enorme. Custou o valor de um carro zero de luxo. É. Ele fundou tudo. Queimou. Torrou. Prejuízo. Zerou. Aquele lá pode jogar fora. Ele torrou. Então... E outra. Aí torrou. Beleza. Vamos colocar outro. Não tinha outro igual. Porque ele era tão específico que não tinha outro igualzinho pra colocar. Aí você tem que correr atrás pra comprar outro. Configurar. Estartar tudo. Meu, foi uma semana. O povo quase sem dormir. Por causa da porcaria de um servidor aí. Tudo parado. Imaginou o faturamento de uma empresa parada. O dono tentando te matar. Mas aí você fala pra ele. Ele falou assim. Não. Mas você tinha que ter. Ir lá no final de semana pra poder salvar. Fala. 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 Eu tô em Bauru. E o negócio tava lá em São Paulo. Tava em casa. Como é que eu vou adivinhar que tá chovendo. Que alguém colocou lá embaixo. Lá embaixo. Que a bomba não funcionou. E negócio com 16 anos. Que aconteceu. Aconteceu. É isso que acontece Se você tem uma azul da vida Alguma coisa assim Não interessa, ah tá chovendo Os caras tem sistema de contenção Os caras tem outra cópia na internet Das máquinas Tem outro datacenter envolvido Seu datacenter morrer E cair uma bomba nuclear lá Tem outro consumidor Então é isso que é A tecnologia, o futuro da tecnologia Mais perguntas pessoal Mais curiosidade Sobre alguma coisa do código Alguma coisa que não entenderam Algum processo Pode perguntar Estão muito quietinhos Beleza, você não tem dúvidas Vou cair tudo para a prova agora Aqui você vê como é que aparecer dúvidas Prova 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 Ah tá Que não ia ter prova Vocês viram isso Você que foi aluno Você foi meu aluno Alguma vez eu deixei ele dar prova Eu não sei Como vocês tem essas ideias Eu vou botar um caos aqui Não é nada Você é forte Eu era aluno Eu era aluno dele da disciplina de hipermedia e multimídia Acho que vocês tiraram Eu tranquei ela Eu tranquei Exatamente E o trabalho era a gente gravar um vídeo Você não vai em casa Eu não vou fazer assim Eu adoro fazer isso Gravar um vídeo Tipo Vendendo laranja Vendendo limpoca Alguma coisa Você tem que fazer E gravar um vídeo Beleza O nosso lara É para vender alguma coisa E inventar esse carro Você tem que fazer Na sua casa Você pode ver que cada CV Você coloca uma coisa diferente E o milhares Porque vai fazer Não só o seu filho Abre um negócio O sucesso E passa o lance E o milhares E no final Quase a dois Para milhar mais Beleza Gravei um vídeo Os dois vídeos No caso Abrei aquele programa Pesado pra caramba Parece que eu esqueci o nome Lá E aí outra Tive que vir um programa TNT verde Para gravar no TNT verde Para depois colocar um Portadinho Toda uma especificação De uma guia Beleza Fiquei umas duas semanas Fazendo esse vídeo Aí faltando três dias Para apresentar E era um trabalho Que valia a nota de semestre Faltando três dias Eu fazendo o notebook E fazia o backup Na área externa Deixava tudo dentro Eu tinha uma maletinha De cor alemão Preta Que guardava o notebook Eu vinha E os caras começaram Para olhar aquilo ali Olha o que tem dinheiro aí Certo sábado à tarde E eu não era da polícia Nessa época Esse posto Se deixa eu pegar Certo sábado à tarde Os caras entraram na minha casa E levaram só essa maletinha Que isso? Levaram mais nada Só a maletinha E tal Eu tinha o meu backup Junto Ou seja Eu perdi Quando eu cheguei No professor O professor É um seguinte Aconteceu Ah então Você tem três dias Pra fazer O professor Eu perdi O que é isso? O que é isso? Cadê a humanidade O professor Onde caber Tô sem professor Na bota Isso Essa parte Pô Não tem humanidade Que isso? Aí eu tive Que fazer Um moço Correndo Na maior prece Do mundo Isso é da dirigência Aí eu Tá da dirigência Eu nem fazia Aí eu vim aqui e apresentei para você mandar lá para São Paulo, que é provável tirar nota mínima aí, vai com eles. Mas é isso, você mandava inquérito lá para São Paulo. Aí eu aprendi com isso o quê? O que? Só um parêutico. O mesmo cliente. O principal não resolve nada. Aí eu comprei o espaço na mística e comecei a fazer o parêutico. Pode explodir. Pode explodir. Minhas coisas estão todas feitas. Hoje, se eu for aqui abrir, todas as minhas coisas estão tudo feitas. Essa que é o interessante do negócio. Fica caro. HD da pau, tudo da pau. Computador pega fogo, computador trava, é roubar. Por isso que tem gente. Trabalhava... Trabalhava na TI da Quindy. Trabalhei por quatro anos. E a gente tinha os servidores, ficava tudo lá na Quindy. Era dois hacks grandão assim que aqueles servidores de hack. Galeros! ... ... ... ...